Uma fruta redonda e peludinha, bem exótica, que veio lá do norte do Brasil. É o cupuaçu, uma fruta que a gente nunca provou, mas vai provar hoje pela primeira vez, pra ver se ela presta ou não presta. A gente já provou tanta coisa industrializada aqui, que pra desintoxicar um pouco, hoje nós resolvemos provar alguma coisa mais natural. Veremos, né? Tem muito açúcar nisso que a gente coloca. O André foi bem resistente a trazer frutas aqui pro quadro, porque ele não quer que tenha frutas. Mas ó, deixa o supinão aí, mas eu acho que não é legal ver alguém comendo fruta. Não é? Então, por isso que eu não queria. Não é, porque aí eu sou gordo, não quero fruta. Talvez. Mas o cupuaçu é uma fruta que só tem lá no norte do Brasil, que não é comum encontrar, pelo menos pra gente, aqui no sul ela é bem exótica. É, o que importa é provar tudo do mundo, não é coisa natural, né? É, o importante é a gente provar coisas novas, descobrir novos sabores. Esse cupuaçu a gente comprou no mercado municipal de Curitiba e custou 12 reais. Você acha que tem facada, não tem facada? Deixa sua opinião sobre o preço aqui em cima no card. É, eu acho que é um pouco acima do valor de uma fruta, assim, né, pra você comprar no mercado. Ah, tipo, fruta é saudável, tem que comer, mas é caro. Daí, não... Mas eu imagino que lá no norte seja bem mais barato. O pessoal que mora lá vai poder dizer pra gente quanto que eles pagam lá. Uma das curiosidades dessa fruta tão louca aí é que ela não pode ser colhida. Ela tem que esperar cair no chão e você pega. Senão ela não tá madura o suficiente. É, e pra saber se ela tá fresca ou tá já mais velha, assim, tem que passar a unha ali na casca e ela tem que ficar verdinha. A nossa aqui, como vocês podem ver, ela não tá tão fresca, mas ela também não tá tão passada, assim. É, mas ela veio do norte, então tudo bem. Ela veio de longe até chegar aqui há muito tempo, né, há muita distância. Então, é claro que ela já ia chegar meio machucadinha e meio batida e tal. É muita escala, né? É muita escala. Bom, o copaçu, ele vem com uma casca meio dura, então pra abrir a gente tem que bater com um martelo ou com uma faca. Ela é dura, mas não é tão dura como aquele coco seco, assim, então ela quebra bem mais fácil, assim, bem mais tranquilo pra abrir. Um problema dessa embalagem que eles fizeram é que ele solta muito pelinho pelas coisas. Eu não sei porque que eles escolheram isso, porque não é uma boa estratégia. Deve ser marketing. Ele é meio parecido com o Kiwi, assim, nesse sentido. Só que esse pelinho solta muito mais fácil e suja muito mais do Kiwi, eu acho. Falaram que o cheiro era bem forte, mas eu achei, assim, até que tranquilo, assim, é meio suave. É, o cheirinho lembra um pouco banana. Banana com, talvez, pera, sabe? Cheirinho de pera, assim, que você corta, assim, assim. O André nunca provou ainda a jaca, mas eu acho que ele lembra um pouquinho a jaca também. Você já comeu jaca? Já. Já comi jaca. Como você não me conta essas coisas, cara? Não. Foi antes de você nascer. Dizem que não é muito bom comer o cupuaçu, assim, puro, mas a gente vai experimentar ele um pouco assim e aí depois eles vão fazer um suco com ele pra gente provar dos dois jeitos, pra ver, né? Esse que é meio ácido e tal. Já dá pra comer? As sementes vêm bem juntinhas, assim, né? Bem... Ah, ele quase parece um brigadeiro, assim, puxando, lindo de ver, mas aí não é? Não, é uma coisa meio chiclete, assim. Ah, eu não vou pegar muito, não, porque eu sou fresco mesmo, tá? Porra, tem que tirar a semente mesmo? Ah, tem que tirar a semente mesmo pra poder comer. Ele é bem azedinho. É, mesmo assim, eu sei lá. É bem estranho, eu nunca vi isso na minha vida, assim, tipo, nada parecido. Mas o gosto é meio tipo kiwi mesmo, né? O cupuaçu, ele pode ser usado pra fazer doce, compota, tem uns cremes que eles fazem, que é tipo um mousse, assim, que parece que é bem interessante. E também dá pra fazer até bombom, recheio de bombom, já vi que fizeram também. Mas aqui, então, pra gente provar ele de um jeito mais fácil de fazer em casa, a gente vai fazer um suco com leite. Momento mini receita no vídeo. Então, depois que a gente abriu o cupuaçu, a gente tem que tirar as sementes dele ali com uma colher. E aí a gente vai precisar de uma tesoura pra separar ali a polpa dos caroços, que são bem grandes ali. Pra metade do cupuaçu, a gente vai usar três copos de leite e quatro colheres de açúcar. É, essa metade do cupuaçu deu mais ou menos umas 200 gramas de polpa. Pelo que a gente viu, assim, em receitas na internet, tinha que dissolver ele bem, pra ele ser mais ácido, não fazer muito concentrado. É só colocar tudo dentro do liquidificador e misturar. E bater e rodar. E aí é só pôr no copo, então, e já tá prontinho pra gente beber aqui. E a gente vê se o cupuaçu é bom ou não. Dá uma misturada aqui, porque ele tá meio parado um tempo. Bom, eu não gostei da primeira parte do cupuaçu, assim. Mas é que eu não gosto muito de fruta e tal, mas é meio uma banana com kiwi, assim. Eu acho que presta, mas só pra suco. Comer ela, tipo, sem açúcar, assim, ele fica muito azedo. E não é gostoso, mas o suco é bom. Olha, eu gosto bastante de frutas azedas, então, pra mim, presta. Até pra comer puro eu achei que é interessante, só que a textura é meio esquisita, assim. É, meio nojentinho. É meio nojentinho. Mas ele fica um sabor, assim, do suco, como se fosse uma vitamina de banana, assim, bem interessante. E acho que valeu a pena, assim, tipo... Tipo, é. E você, já provou cupuaçu? Gostou? Achou esquisito? Achou ruim? Achou bom? Ficou curioso pra saber qual que é o gosto dessa fruta? Conta pra gente nos comentários. Você quer ver mais frutas exóticas aqui no Presta ou não Presta? Eu não quero, mas se você quiser, eu provo. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E até lá. Um grande abraço.